Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, eu vou estar ensinando aí como você está organizando ícones na barra de tarefa. Ah, mas como assim ícones na barra de tarefa? Esses ícones aqui pessoal, eu vou estar ensinando aí como você está aí organizando eles. Você que tem interesse aí de organizar, mas não sabe como, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples. Bom pessoal, eu estou usando aqui um J5 Prime. E para você estar aí organizando os ícones na barra de tarefa, mas se você descer aqui a base de notificações, depois desce novamente até a barra de tarefas. E aqui pessoal, na barra de tarefas, você vai estar clicando nesses três pontinhos. Clicou nesses três pontos, ele vai estar dando aqui duas opções. Você clica em ordem dos botões. Clicou em ordem dos botões pessoal, você pode estar organizando aí do jeito de sua preferência. Pode colocar aí uma sequência aqui que você prefere. Por exemplo aqui, você está colocando aqui o seu roteador do lado do sinalzinho do Wi-Fi. Pode deixar ele aqui um do lado do outro. Adicionar aqui o modo avião aqui em primeiro. Você pode estar aí organizando, recolocando aí a lista de sua preferência. Como vocês também podem estar adicionando aqui esses dois botõezinhos aqui pessoal. Mas esses dois atalhozinhos aqui, se você pressionar neles aqui. Pode estar adicionando eles aqui na barra de tarefas. Depois de você ter organizado aí pessoal e adicionado aí os botões aqui e os outros atalhos, é só você clicar aqui em concluído. Clicando aqui. E pronto pessoal, pode ver que ele ficou aqui organizado do jeito que a gente definiu aqui. Onde a gente colocou aqui os atalhos. Aqui também está os dois novos atalhos que a gente adicionou aqui na barra de tarefas. E é basicamente isso pessoal. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto e até a próxima.